É isso ai galera, agora eu vou ensinar como é que faz para atualizar o Windows 8, nem é o Windows 8.1, é o 8 mais antigo, 32 bits, passar para o Windows 10, primeiramente vou aqui no site da Microsoft e vou baixar a ferramenta de instalação, bem simples, eu entro aqui nesse site da Microsoft, baixar a ferramenta de instalação. E aí 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 Coloca essa opção aqui, atualizar o computador agora, caso você quer baixar o Windows para outro computador, que ele faça e baixe. Agora é a primeira etapa da instalação, está baixando a versão do Windows. E após ele continuar o processo, terminou de baixar, ele vai limpar a instalação e ir preparando para dar novo segmento. E aí galera, coloque esse número de série aqui, ó. Nessa próxima opção aqui, está instalado o Windows 10 Pro e manter os aplicativos e arquivos pessoais. Eu vou manter os arquivos, então vamos colocar aqui, instalar. Agora chegou na parte de instalação, o computador vai ser reiniciado e vai ter aquelas, todas aquelas partes, aquelas etapas da instalação, vou seguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí